Bom dia, segundo dia, Copa Internacional, Estrada Real Hoje 40 km de prova, deve dar um pouquinho mais igual ontem Porque vai ter um trecho de deslocamento Então possivelmente 45 km vai ser o que a gente vai rodar hoje A altimetria dá mais ou menos 1.500 metros de altimetria acumulada E vamos embora, só foi mais um pouquinho Bom galera, alinhado para a largada Daqui a pouquinho indo nacional, vamos embora para a sofrência Já avisaram que vai dar 45 km e mais um pouquinho Então vamos contar uma prova de 50 km aproximadamente Vamos embora Largada, largada única, mais uma vez controlada Vai embolar tudo de novo, daquele jeito Vamos embora, mais um dia Já juntou todo mundo, inclusive a Elite está aqui no meio E agora não tem jeito Entramos no estradão aqui Ainda não teve a largada O pessoal está muito embolado aqui ainda Pelo menos já saímos do trânsito, dos carros e tudo mais Eu não consegui me posicionar bem, mas vamos embora Não tem nada Coeira pra caramba Tocada muito forte A gente está pegando um estradão Ainda não começamos a subir A gente está na parte muito rápida Praticamente sem ponto de ultrapassagem Muita gente A gente está na parte muito rápida Cone-lou aqui agora Acho que a galera parou pra tirar foto ali Bota hein Na última marcha Pra ter ideia 14 que a galera está fazendo Mais 50 pulados Trova travada Não tem como não ter passado Não tem nem como pedalar Bastante fundo Vai 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 Não tem nem como pedalar Vamos subir do burguíssimo Cheio de pedra Vambora Ainda sobe muito O pelo está bem grande Chegou todo mundo junto Vambora Uma parte de asfalto aqui Logo a frente Vai ter uma subida Duríssima Que nós passamos ontem Essa subida Nós passamos por ela ontem É duríssima Na parte de asfalto Depois na parte de terra Bora Mantenha o passo Acabamos de subir a parte de asfalto Lá na frente Lá na frente a parte Pista de terra Mais uma sofrência Vambora É Bom fim da subida Vai respirar um pouco Se eu grudo na galera ali Boa 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 Vamos lá na coluna Mais uma atleta da Elite Feminina aqui Ela está em terceiro lugar Boa Bota ali na frente da Letícia E a raiz Vai garoto Bota Lá na frente Bom galera, tá até difícil de falar É muito sobe e desce As subidas normalmente técnicas A gente tá andando em linha Tá pesado Nós estamos há um tempo nessa trilha aqui Uma trilha rápida Cheia de valetinha, buraco, pedra Oh God! Vamos aí? Galera, problemas mecânicos. Minha marcha travou, agora tudo ok. Vamos embora, perdeu muita posição. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Esquerda, esquerda. Vamos embora. Vamos. Deu problema ali. Vamos embora. 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 Do pelotão, do Otávio É um fosso plano 44 km Final de prova bastante duro Muito topzinho Agora uma subida dura As pernas cansadas 47 km de prova Chegando ao final de prova agora Tomara O grupo do Otávio está ali na frente Extremamente cansado Não tem ninguém atrás de mim Bora Bora Mais um falso plano É agoniante Não chega Já me aproximei bem deles Na roda com esse cara aí Já correu 4 dias de prova Está aqui Esse é bruto Todo final de semana uma prova Não finge não Na Lagoa da Prata correu doente Andou bem 100 km Esse é o cara Rosinha para quem não conhece 54 km de prova E eu continuo fazendo força Agora está acabando Última subida da prova O próximo estacionamento Agora está acabando de verdade Bora Bora Uma dupla forte Que veio para brigar na ponta E você tem mais um grande atleta também O Sérgio Furtado Acompanhe de pertinho Já já na transmissão ao vivo Para vocês os resultados Chegamos Bom galera Agora sim Final de prova Deu 56 km O grande Tchan na prova de hoje É que ela foi na alta o tempo todo A gente não tinha tempo de descanso Não tinha tempo de respirar Beber água Tomar gel Hoje eu me alimentei Sempre na alta Na velocidade Eu tive alguns problemas mecânicos Tive que parar duas vezes Mas deu tudo certo A marcha estava agarrando Quando eu botava na bobozinha Ela não descia mais E isso me atrapalhou um pouco Mas eu consegui me manter no pelotão E estou feliz demais Show de bola Mais uma Mais um treino Mais uma experiência E é isso aí Se você gostou Deixa aquele like Se puder compartilha Que ajuda muito E a gente se vê numa próxima Bora Tchau Tchau Tchau